O que é isso? Por tudo Tomara Que esse Burger King te dê uma caganeira tão forte Que você não consiga sair da privada por uns 3 dias Tá bom? Seu cu faça bico Preciso agradecer não, meu amor Eu fiz por dó Tchau Fica com Deus você também Espera aí Pode, parceiro, teste Ah, você tá aqui, chefe? Fedoca? Eu Como é que você tá? Ah, eu tô bem, sim Só queria dizer pra você ver direito umas próximas contratações Porque o teu segurança, ele vai morrer, tá? Você não tem coragem disso, Fedoca Ele tá puto com você Já ele conseguiu qualquer momento Ele vai te deixar careca Tudo bem Ele tá puto comigo? Tudo bem, tá puto Então tá bom Eu vou lá pegar combo pra gente no nome do Bruno do Pipe Pera aí Ô, Pudim, pera aí Rapidão Você tá achando que você vai me comprar com esse valor de 100 mil aqui, é? Não, porque você desafiou eu o 10 mil e eu consegui o 100 Ah, o que eu ia te falar? Ah, então você conseguiu os dinheiros nesse tempo que a gente tava fora Ah, eu vou te mandar a localização, tu aparece pra gente Eu menti que era meu aniversário e todo mundo me deu dinheiro Perfeito, pode mandar Tô fazendo nada, tô só esperando, tá bom? Tá, a gente vai conversar Eu quero um combo também, se você puder eu já te mando dinheiro Ah, se bem que você me mandou 6 mil agora Não, mas eu não gosto de coisa fácil, eu queria outra missão Mas essa aí não é nem um pouco difícil Porque Conseguir dinheiro é muito fácil, eu Olha como é que essa criança vai Quem que é essa aqui, Fedoca? Ah, essa aqui é a bonequinha do capeta que vai E possui o corpo do PV Frango Fala com ele, amor Olá, senhor, tudo bom? Amém Tô bem, tô bem Amém Eu tô bem, meu nome é Olivia e o seu Meu nome é Cono, ô Glória Olá, senhor Cono, tudo bem? Tô bem, tô bem Coisa boa É Você conhece o ex-namorado dela? Então, é isso? Exterminaram o Fedoca? É, você quer saber o que ele me disse? Cara, vamos tirar o selfie aqui Ele me mandou um áudio Aí ele disse Que já tava namorando com outra há um tempo E me disse só agora Ele falou, ah, tô te contando agora Que já tava com outra há um tempo já Ele traiu ela? Dá um joinha Parece que ele traiu ela Tirou já? Porque a gente vai pegar ele Tirei, vamos dar pra ele Ah, tudo bem Mas o que que deu? Vocês dois terminou na pior Ou nas melhores das melhores? Cara, tava tudo bem, né? A Tely me mandou um áudio do nada E falar que tava com outra há um tempo já Inclusive, ele acabou de mandar a localização Eu vou matar ele, tá? Caralho, me manda essa localização Pra chegar daqui 5 minutos Ficar espiando Como é que você vai fazer pra matar ele Você tem que rapar o cabelo dele, velho É que ele não tem cabelo, né? Ele já é calvo E aí, Conor? Opa, fala de Bíblia Oi, Bíblia Oi, Bíblia O que que você tá aprontando, Bíblia? Não, eu nada Ele falou que gosta de maluco Você tem que deixar ele na rede, entendeu? Você não pode ficar deixando ele Fazer o que ele quer da vida dele Não sei, que já vai logo puxar e falar Tá ficando maluco? Ah, é? Agora só se eu matar mesmo, né, chefe? Claro, né, mano? Não tem outro jeito Fala sério Vou dar uma chuchada nele Aí ele vai Eu duvido Tudo bem, então, chefe Qualquer coisa, se você não receber mais notícias Você já sabe o que aconteceu Tá, fechou Tá bom? Qualquer coisa, se tem um aval, viu? Vai, faz o seu pé no coração Ah, obrigado, chefe Era isso que eu precisava mesmo Bora, bonequinha do mal Fechou Bora, eu peguei comida pra você Eu vou pegar a alma dele Peguei comida pra vocês Isso Ó, deixa eu passar Tchau, Chipi Depois a gente come Deixa você no vácuo Eu vou lá que eu vou começar o trabalho Foi bom ver vocês Beijo, até já Tchau, chefe Beijo Tchau, galera Tu quer fazer o que? Tu quer que a gente siga se sequestrando Ou tu quer que a gente vai pra trocar ideia com ele? Ele tá lá me esperando, né? Ele já sabe que eu tô no ódio, entendeu? Sabe o que dá pra chegar? Dá pra eu chegar lá como se fosse tua amiga E meio que tomar as duas, tá ligado? E já ficar putaça com ele Mas será que ele tá armado? Eu vou pôr mó marra nele Isso que é o B.O. Isso aqui é a merda A não ser que eu vá E aí eu te passe as informações Entendeu? Ou então eu desenrolo com ele Pegue o que ele tem pra me dar E você pegar ele quando ele estiver saindo Entendeu? E aí como eu tô com a bonequinha do mal aqui E ele se borra de medo Dá até pra gente fazer um ritualzinho com ele Não, é o B.O. É que se a bonequinha do mal for Eu não vou poder puxar o guarda-chuva A vassourona, entendeu? Mas a bonequinha do mal não é a Pudim, não É a bonequinha do mal mesmo Ah! Ah, isso aqui foi a Pudim Não, a bonequinha do mal é o capeta Não é o satanás, a bonequinha do mal Ah, eu sei quem que é Aquela menina esquisita que parece um Onde ela passa a sua até murcha Deu-me livre Ela, ela, entendeu? Eu posso ir lá desenrolar com ele Quando ele estiver saindo A gente faz um ritualzinho Pra ele se cagar e se borrar Faz o seguinte Tu vai lá trocar e dar com ele Arruma um jeito Pra tu dar uma revistada nele Já é Quando tu revistar nele Tu vê se ele tá armado Se ele não tiver armado Tu me manda a Loki Vou chegar lá, porra louca Demorou, demorou Inclusive o chefe dele já me deu a val Que eu podia fazer o que eu quisesse Quem que é o chefe dele? O Conor Ah, eu... Não, tá feito Tá feito, tá feito Tá bom? Você que lá me avisa Tá bom Valeu, valeu Beijo, tchau Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo pegar aquele menino Tchau, Shippie Depois eu te mando foto Você se comporta, Olivia Tchau, Shippie Você vai deixar putinho? Ô, cadê ela? Cadê ela? Ela entrou lá pra dentro Ela tá conversando com a menina de cabelo vermelho Tá, vamo lá e a gente volta pra buscar ela Você tem o número dela? Não Tenho Tenho não Tenho não Vou mandar uma mensagem pra ela Vou voltar pra buscar ela Tá bom Tchau Tchau